Chico Eles traçam o seu caminho É dançar, dançar, dançar do patinho Eles falam a qualquer e tu leva a pé direitinho É dançar, dançar, dançar Do patinho É dançar, dançar, dançar Do patinho, galera É dançar, dançar Do patinho, galera É dançar, dançar Do patinho, galera É dançar, dançar Do patinho, galera Você é que a senhora encontra o seu leão Acha que a ONU se importa com você Você que acredita no Moro Nacional Chegou a sua hora, isso é fenomenal Você que acredita no lugar, não tem medo A seu dinheiro foi mais do mar a fazer só pra valer Você que acredita, a mamãe bebe no marinho Dança é pra dançar, pra dançar Dança no partido Dança, dança no partido Dança, dança, dança no partido Dança, dança, dança no partido Dança, dança, dança no partido Você que acredita, a mamãe bebe na garota de banhão Você que acredita no chave, nada Você que acredita no Brasil, mas tá ganhando cota Tá perdido e passam zero, por salário e desemprego Mas não viu que o povo é caro, a dança no partido Para mim, você me tem, eu fui bem, vou pra isso Vai dançar, a dança no partido Dança, dança no partido Dança, dança no partido Dança, dança no partido Dança, dança no個人 Dança, dança no partido Dança, dança no partido Canção e one-ud-me Dança, dança no partido Alguma punição, os que roubam E colocam tudo, arrastou com ação E pra você que acredita A mim nunca vai dançar Dante comigo esse hino Esse é o vergonha Correço em forma de azote no pé E vai pedir o que tu entrou na dança Dança do patinho 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 A CIDADE NO BRASIL